e fala galera tudo bem com vocês seja bem-vindo ao canal para mais um vídeo aqui comigo João Francisco gente acabei de chegar do supermercado eu fui fazer uma comprinha é para final de semana sábado à noite trabalho a semana inteira e final de semana ele também tem que relaxar né vou mostrar para vocês aqui a comprinha e o valor e vou falar aqui o que eu vou fazer hoje nesse início de noite sabadão tem que dar aquela achadinha né tem que fazer uma comprinha fazer aquele tiragosto aquele petisco então deixa eu mostrar a compra aqui para vocês já vai dar aquele like se não for inscrito se inscreva no canal compartilhe o vídeo e bora para lá aí galera o pacotinho tá aqui ó eu comprei do supermercado tá aqui o nome Rondelli é para hoje né para mim fazer o meu petisco aqui é comprei este vinho ele é um vinho tinto seco eu não tenho costume tá gente tomar vinho seco mas eu quero aprender eu quero começar a tomar é muito mais sadio que o vinho tinto mas eu adoro vinho e para começar começar né a gente tem que começar pelo mais ou menos eu comprei esse aqui mas é especial e ele é argentino o cantos é um vinho bem argentino tá aqui ó o nome dele aqui ó o Mendonça Argentina e aí se caso eu não gostar muito do vinho né que eu sou costumado tomar aí vai umas quatro cinco taças eu comprei um mais aqui para poder se eu não gostar do vinho tomar o ai e agora para o peito galera eu comprei aqui ó fígado de frango eu gosto de filho de frango dois pacotinho porque ele não rende muito e comprei também e essa carne aqui ó e ela parece que é bife mas não aí só tá aqui em cima mas por baixo já tá inteira lá eu não tava nada não porque isso aqui é uma é uma carne para panela ela não serve frita muita gente e se a gente for comprar achar que é bife vai vai se enganar ela não tá traçada toda ela só tá fatiada a metade lá de lá ela tá inteira tá vendo não tá bife não tá bife não porque isso aqui é um lagarto lagarto é um pouquinho duro ao fritar é uma carne ótima mas só para pressão fazer carne de panela e nessa sacolinha aqui eu comprei esse amendoim cocante ele é meio diferente eu gostei eu achei interessante porque ele é limão e pimenta comprei para experimentar essa marca aqui com esse novo sabor é tipo japonês que ele é aquele amendoim né coberta aí com aquela com a massinha parecendo um trigo não sei como se fala e esse sabor aqui pimenta com limão ou limão com pimenta bem diferente é tá aqui a minha comprinha um petisco de sábado à noite fazer aqui agora né para para degustar relaxar um pouquinho sabadão à noite folga e tá aqui a nota ó só nessa brincadeirinha aqui eu vou pagar 73 e 49 reais então tá aí gente mostrando né uma comprinha rápida aqui de para petisco finalzinho de de sábado à noite com medo de casa espero que tenha gostado do vídeo rapidinho mostrando vocês aqui o meu dia a dia agora vou preparar meu petisco não vou filmar não vou gravar essa parte vou encerrar o vídeo por aqui e agradeça aí e deixe seu like deixe seus comentários se inscreva no canal se não for inscrito e eu espero vocês no próximo vídeo deixa agora fazer o petisco aqui escutar minha a musiquinha e até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau